Brana do Recife, naquele pique Vale a pena lembrar? Fica-feira Não, pode ir a picote, foda Pega, pega É o nome de meu DQ Não adianta disfarçar, sei que você tá querendo Se der mola eu vou pra cima, vou tacando tudo dentro Não comenta com as amigas que ela é sem amor E sempre vai querer provar, do bom em seguir pro pai A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Esse é o D.D. Esse coração é um rock Mas D.D. é o D.D. Vi, no verão só no coração Mas tá constarando que de caralho Não adianta disfarçar Sei que você tá querendo Se der mola eu vou pra cima Vou tacando tudo dentro Não comenta com as amigas Que ela é sem amor Que sempre vai querer provar Tudo bom e se tipo o valor Vem, vem, vem Eu maré me fudei, me fudei, me fudei, me fudei É fudei, me fudei, me fudei Eu to na pica de ascor Você to na pica de bandas Eu to na pica de bandas Vem, 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 vem Eu to na pica de ascor Você to na pica de bandas Eu to na pica de bandas Eu to na pica de bandas Esse homem é bem titio Esse caralho é muito triste Mas esse é outro Injustice no seu trabalho Ornaz my chaãs mais garoto Tô que me caralho, só uma garraba